Por mais que te celebre, não me escutas. Embora em forma e naca, te assemelhes a concha soante, a musical orelha que grava o mar em íntimas volutas. Deponho-te em cristal, de fronte a espelhos, sem o eco de cisternas ou de grutas. Ausências absolutas ofereces às vespas e às abelhas. E a quem te adora, ó surda e silenciosa, e cega e bela e interminável rosa, que em tempo e aroma e verso te transmutas. Sem terra nem estrelas, vives presa em meu sonho. Insensível à beleza que és e não sabes por que não me escutas. Aplausos 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 E na metade, esposa, pede, Jesus, com a vontade de regras E nessa natureza, pra trazer as vidas Amém. 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 Amém.